Olá tudo bem hoje eu vou mostrar para vocês como é tampar as bordas pretas com o aplicativo KineMaster esse KineMaster é um KineMaster modificado e não se encontra na pré-história assim que você tem que ir em segurança fonte conhecida ligar fonte conhecida porque assim vocês vão baixar fora da pré-história eu vou deixar o link também na descrição vai no maizinho aqui em cima o projeto vazio o bronze multimídia e escolhe o vídeo que você quer tampar as bordas vai se vizinho aqui em cima aqui ó arrasta para trás agora agora vai em camadas vai em imagem a imagem você pode fazer um download né de qualquer imagem que você queira tampar as bordas né vou pegar só uma aqui como exemplo aqui aqui em download pegar essa aqui aqui embaixo você faz assim ó levanta para cima tá vendo aqui o que eu tô fazendo aqui ó a câmera faz pra vocês tá vendo só clicar em frente assim ó levanta para cima tá vendo ó vou clicar nessa imagem aqui agora agora eu vou aumentar ela agora eu vou aumentar ela aumentar, girar 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 agora aqui embaixo vocês levam até no final ó aqui que é para acompanhar o vídeo aqui ó aqui você volta corta vai esse ponto aqui agora ó tá vendo aqui 3 pontinhos vai aqui duplicar pronto agora você vai nessa imagem que você colocou aqui ó você coloca o dedo em cima e arrasta para cá arrasta para cá como primeiro você já ficou isso aqui você não vai precisar porque já dupli duplicou né vai nesse vzinho aqui em cima, aqui em cima né e só vamos ver como ficou agora tá vendo tá vendo ele vai acompanhar a imagem até o fim tá vendo tá vendo isso foi só um exemplo só para vocês verem dá para exportar vai nessa flechinha aqui em cima agora clica aqui em cima agora clica aqui em cima vai em compartilhar guardar na galeria agora você escolhe a definição né vamos colocar a definição ele vai começar a exportar isso aqui é só um exemplo só né eu vou cancelar aqui mas foi só como exemplo isso aqui depois que acabar de exportar vai estar na sua galeria então eu espero que você tenha entendido e fica aí um abraço para vocês então eu vou cancelar aqui em cima aqui em cima Obrigado.